Música Corpos de um casal são identificados pela polícia de Itapetininga. As vítimas estavam desaparecidas. Segurança é baleado e morto em frente a salão de festa na Vila Arens, em Jundiaí. Caixa eletrônico é mais uma vez alvo de bandidos em Sorocaba. A LL dá prazo de 48 horas para a Prefeitura de Itapetininga dar fim a esta erosão. Mas o Executivo afirma que a área é da LL. Recebeu alta leão de Americana que passou por tratamento em Jundiaí. Amigos de Itapetininga se unem com samba e feijoada na espera pela Copa. Música Olá, boa noite. Os corpos de um casal encontrados em um canavial no fim de semana em Porto Feliz foram identificados hoje. O casal é de Itapetininga e estava desaparecido desde o dia 21 de maio. Acompanhe a reportagem. Por meio da análise de digitais, peritos do Instituto Médico Legal de Sorocaba concluíram que os corpos eram de Alciele Maria da Costa, de 29 anos, e de Raoni Loriani, de 27. Os dois foram encontrados em um canavial próximo a um carro incendiado. A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Itapetininga, auxilia nas investigações. Segundo o delegado, ainda não é possível dizer há quanto tempo eles estavam mortos. Eles estavam amarrados, é o que indica que houve uma premeditação por parte dos criminosos, que de certa forma pode até ter uma tortura no local. Então nós iremos trabalhar para que possamos estabelecer o dia em que o casal foi levado. Aguardamos o laudo do Instituto Médico Legal que possa estabelecer também há quantos dias esse casal estava no local, para que a gente possa ter uma linha de raciocínio e trabalhar em cima dela. O casal morava junto há um ano e estava desaparecido há dez dias. Raoni tinha seis passagens pela polícia entre roubo, receptação e tráfico de drogas. E esta será uma das linhas de investigação, o envolvimento dele com o crime organizado. Nós não podemos ainda estabelecer o que aconteceu realmente. Não podemos descartar eventual envolvimento de atividades criminosas por parte de alguma ligação com alguma facção criminosa. É um fato que será trabalhado no decorrer das investigações. Foi enterrado neste domingo em Cabriúva o segurança de uma casa noturna morto neste fim de semana em Jundiaí. O crime foi em uma rua movimentada da Vila Arens. A danceteria em que Fabiano de Souza trabalhava funcionou normalmente no sábado. Imagens do circuito de segurança foram encaminhadas à polícia civil. Segundo a polícia militar, o segurança foi baleado por um homem que estava dentro de um carro no estacionamento em frente ao salão de festas. Fabiano de Souza levou quatro tiros. Chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Já o criminoso conseguiu escapar. Ainda segundo a PM, o suspeito teria sido expulso da casa horas antes por estar com o lança-perfumes. Na tarde de sábado, familiares foram ao IML de Jundiaí para a retirada do corpo, velado em Cabriúva. De acordo com o irmão de criação, parentes já haviam alertado para o risco do trabalho. Mas Fabiano gostava do que fazia. Ele adorava o trabalho. Era um trabalho que ele gostava muito. Até eu conversei muitas vezes para ele, o pai dele mesmo, para ele sair desse trabalho. A gente sabe que é perigoso. Eu também já trabalhei nesse tipo de trabalho, entendeu? E vi muitas coisas ruins acontecerem com as pessoas. O governo é uma excelente. Excelente menino. Nunca me respondeu. Eu como madrasta. Ele nunca me respondeu para nada. Nunca me virou o rosto para nada. O boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial. O suspeito ainda não foi preso. O carro do suspeito foi encontrado na madrugada de ontem, no bairro Terras da Uva, em Jundiaí. E a nossa equipe entrou em contato com os responsáveis pela casa noturna. Mas eles preferiram não gravar a entrevista e também não emitiram nenhum posicionamento oficial sobre o caso. A Polícia Civil de Sorocaba procura o suspeito de cometer um homicídio na Zona Norte, depois de uma briga de trânsito. Renato Diniz tem os detalhes. As investigações da polícia apontam que Cleiton de Noraes Rosa, de 19 anos, matou Orlando Domingues Lemes, na noite do dia 14 de março, no bairro Lopes de Oliveira, em Sorocaba. Sobre isso, eu converso agora com o Rodrigo Aires, delegado assistente da DIG Sorocaba. Como foi esse crime? Então, na noite do dia 14, a vítima dirigia seu carro pela via pública, ali no Lopes de Oliveira, quando ele passou em frente ao carro um adolescente com uma bicicleta. Ele teve que frear bruscamente em razão disso e daí chegou a ter uma discussão com esse adolescente que estava com essa bicicleta. Logo em seguida da discussão, saiu uma pessoa do bar, que ficava bem em frente ao local, já empunhando uma arma e, em seguida, o passageiro desse carro primeiro tentou conversar com esse rapaz que saiu com a arma em punho. Esse rapaz estava bastante exaltado, apontou a arma para a cabeça desse passageiro, que foi a testemunha, chegou a apertar o gatilho, só que a arma falhou, e logo em seguida a vítima, que era o motorista do veículo, também desceu do carro para tentar conversar com o autor. Ele continuou exaltado e efetou um disparo que atingiu o abdômen da vítima. Como a polícia identificou o Clayton? Através das informações da descrição do suspeito, nós conseguimos identificar conversando com moradores do bairro e testemunhas protegidas. Ele ainda não foi localizado? Vai ser indiciado por quais crimes? Não, ele ainda não foi localizado, já que na data do crime mesmo ele se evadiu. E ele também vai responder pelo crime de homicídio qualificado. Muito obrigado. Quem tiver informações pode ligar no telefone da polícia, o 197, no Disque Denúncia, o 181, ou na DIG, o telefone é o 3224-1595. Um homem de 52 anos morreu com um tiro na cabeça durante um assalto à casa dele em Porto Feliz. O crime aconteceu no bairro Rafael Alcalá. Segundo a polícia, três homens invadiram a casa e renderam a família. Os suspeitos conseguiram fugir com os celulares e olha, 40 reais. Um dos bandidos deixou um celular cair no local e a filha do homem reconheceu as fotos que estavam no aparelho. Ela foi ouvida hoje na delegacia da cidade. Um pedreiro de 39 anos foi preso suspeito por estupro em Sorocaba. De acordo com a polícia militar, a criança de 10 anos estava na casa do vizinho e contou à mãe que o homem teria tocado as partes íntimas dela. Ele foi preso na casa dele e negou o crime mesmo assim. Lá foram apreendidos 13 pés de maconha. O suspeito foi encaminhado ao CDP de Capela do Alto. Um jovem de 19 anos foi detido depois de agredir a namorada no bairro Terra da Uva, em Jundiaí. Segundo a guarda municipal, um adolescente de 17 anos foi agredido com socos na cabeça e vários chutes. O jovem foi autuado pela lei Maria da Penha e permanece à disposição da justiça. Um casal foi detido durante fiscalização na rodovia Castelo Branco, em Boituva. De acordo com a polícia rodoviária, no carro foram encontrados R$ 113 mil em dinheiro. O motorista já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. Foi registrado o boletim de ocorrência e o casal foi liberado. Pela segunda vez em pouco mais de um mês, bandidos tentaram explodir o caixa eletrônico de uma agência bancária no bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba. A tentativa de furto foi durante a madrugada. Testemunhas disseram que houve uma explosão e que os suspeitos teriam fugido em um carro branco. Segundo a polícia, os bandidos não conseguiram levar o dinheiro. A agência, na avenida mais movimentada do bairro, ainda estava em reforma, por causa dos danos do último ataque sofrido no mês passado. Também em Sorocaba, bandidos explodiram três caixas em um supermercado no bairro Aparecidinha, na madrugada da última sexta-feira. Nossa equipe entrou em contato com o Bradesco e por meio de nota fomos informados que a agência vai apurar os danos para repor o mais breve possível. A LL deu hoje prazo de 48 horas para a Prefeitura de Itapetininga dar fim à erosão que causa perigo na cidade. O problema é que documentos provam que a área é de responsabilidade da própria LL. A cratera derrubou a cerca que limitava a área da Prefeitura e da LL, empresa responsável pela operação dos trens de carga que ainda passam aqui perto, a 15 metros. trilhos ficaram sem qualquer tipo de apoio. O buraco surgiu atrás da estação ferroviária desativada aos passageiros no centro de Itapetininga. Uma erosão já havia sido constatada, mas há menos de dois meses aumentou e destruiu a tubulação de água pluvial. A engenheira da Prefeitura monitora o local e diz que o risco está cada vez maior. A cratera já está muito grande, aproximadamente uns 50 metros de comprimento por 10 de largura, numa profundidade de 5 a 6 metros. Então, o problema está muito grande e a tendência é aumentar. Entrando em um período de chuva, isso vai acarretar um problema bem maior. Por causa do mato alto, moradores desconhecem o perigo, cortam o caminho e passam perto. Embora seja uma faixa de domínio da LL, o que não seria permitido é o trânsito de pedestre aqui dentro, mas acontece. Então, sempre tem adolescentes e, de repente, a situação pode se agravar. A Prefeitura afirma que a área onde o problema foi constatado é de total responsabilidade da LL e que a empresa foi avisada várias vezes. Nós tentamos, primeiramente, via fone, depois através de e-mail e, na quarta-feira, nós recebemos uma equipe da LL onde nós apresentamos as nossas dificuldades de maquinário para a solução desse problema. Então, solicitamos essa parceria para que houvesse essa possibilidade de acertar esses problemas aqui. O secretário de Obras e Serviços informa que a empresa com sede em Curitiba não se responsabilizou e ainda deu prazo de 48 horas para que a Prefeitura de Itapetininga resolva a situação. Pelos primeiros cálculos da equipe técnica, seriam necessários aproximadamente 600 caminhões de terra para tapar o buraco. Se nós fizermos esse serviço, nós teremos que paralisar todas as obras que nós estamos fazendo na cidade de Itapetininga. Que situação, né? Ninguém viu antes, a LL não fiscaliza. E a nossa equipe entrou em contato com a LL e, por meio de nota, fomos informados que a erosão foi causada por um escoamento de água pluvial das ruas. A gente está em tempo de seca e fez tudo isso agora. E a Prefeitura já foi notificada para solucionar a questão. A empresa ressaltou ainda que a recuperação da linha férrea só pode ser realizada após o município fazer a restauração da galeria pluvial, pois a responsabilidade é deles. Disseram ainda que a companhia vem dialogando periodicamente com a Prefeitura para que o problema seja resolvido. Ou seja, olha só, primeiro fala que vai resolver, depois fala que está notificando, agora estão dialogando. Equipes técnicas da concessionária isolaram a área e monitoram a condição da vida e do solo para garantir a segurança da operação ferroviária na cidade. De quem é o problema, a gente não quer saber. A gente só quer saber do resultado para a população. Tem que deixar alguém cair e morrer, aí vão resolver, né, LL?